São Francisco Xavier A igreja que na sua essência missionária teve no século XV e XVI um grande impulso do Espírito Santo para evangelizar a América e o Oriente. No Oriente, São Francisco Xavier destacou-se com uma santidade que o levou a ousadia de fundar várias missões, a ponto de ser conhecido como São Paulo do Oriente. Francisco nasceu no castelo de Xavier, na Espanha, a 7 de abril de 1506. Sofreu com a guerra onde aprendeu a nobreza e a valentia. Com 18 anos foi para Paris estudar, tornando-se doutor e professor. Vaidoso e ambicioso, buscava a glória de si até conhecer Inácio de Loyola, com quem fez amizade e que sempre repetia ao novo amigo, Francisco, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Com o tempo e com a intercessão de Inácio, o coração de Francisco foi cedendo ao amor de Jesus, até que entrou no verdadeiro processo de conversão. O resultado se vê no fato de ter se tornado o cofundador da Companhia de Jesus. Já como padre e empenhado no caminho de santidade, São Francisco Xavier foi designado por Inácio a ir em missão para o Oriente. Na Índia, fez frutuosos trabalhos de evangelização que abrangeu todas as classes e idades. Ao avançar para o Japão, submeteu-se em aprender a língua e seus costumes, a fim de anunciar um Cristo encarnado. Ambicionando a China para Cristo, pôs-se a caminho, mas em uma ilha frente a sua nova missão. Veio a falecer por causa da forte febre e cansaço. Este grande santo missionário entrou no céu com 46 anos e percorreu grandes distâncias para anunciar o evangelho. Tanto assim que se colocássemos em uma linha suas viagens, daríamos três vezes a volta à terra. São Francisco Xavier, com 10 anos de apostolado, tornou-se merecidamente o patrono universal das missões ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus. São Francisco Xavier, rogai por nós! Quero ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se e clique também no sininho. Assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo. Dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você! Até mais! E aí E aí E aí Obrigado.